Finalmente chegamos ao último vídeo da Caixinha dos Correios, parte 3. É, se você não assistiu a parte 2 e a parte 1, clica aqui que você vai ser redirecionado, porque foi muito livro esse mês. A Bolinhos, sabe, ela pegou uns 190 livros, porque eu contei, gente, foi esse número exato, tá? E ela resolveu se desfazer deles. E aí no meio desses livros eu catei alguns pra mim, porque assim, tem poucos livros, né? Tem poucos. E aí eu catei essa série aqui, que é a Luxo, por quê? Porque é romance de época, não sei exatamente nem do que que fala, mas tem essa mulher com essa roupa que eu deduzo que fez de romance de época, então catei. Catei também Intriga, que é o segundo livro dessa série, né? Mais uma vez não faço ideia de qual é a história disso daqui, mas todo mundo fala muito bem dessa série, então vambora ler também. Catei também Clube da Luta, por quê? Porque a Ana Schermack, que é a do Pausa para um Café, fala muito bem desse livro aqui e eu já vi o filme, né? Lógico que tem o Brad Pitt, quem é que não vê aquele filme com o Brad Pitt sem camisa? Enfim, aí eu peguei o livro e pretendo ler em breve também, porque eu quero entender como é que foi o desenvolvimento daquela narrativa muito louca. Influenciada pela minha vizinha aqui do prédio, que é a Raquel do Por Uma Boa Leitura, ela fala muito desta série e a Bolinhos não queria mais o livro também, então eu também fui lá e catei, que é Trono de Vidro. Se esse livro aqui for ruim, Raquel, você vai se entender comigo, tá bom? Porque eu vou ler isso daqui só por sua causa, porque esta mulher aqui parece ser meio fantasia e eu não sou muito chegada em fantasia, mas vamos lá, né? Como vocês devem saber, Abril é o meu aniversário e dos meus amigos no trabalho eu ganhei três livros. Do Paulinho eu ganhei Quem Era Ela, que já me disseram que é muito bom esse livro aqui, é um policial, ele é até bem fininho, eu acho que eu vou tentar colocar ele nas minhas metas de leitura agora de Abril, Maio, então muito em breve deve ter resenha desse livro aqui pra vocês. A Bia, que trabalha comigo, me deu de presente Resistência, que saiu pela fábrica 231. Eu confesso que eu não sei exatamente qual é o enredo desse livro, eu só sei que se passa na Segunda Guerra Mundial. E ela sabe que eu adoro livros que se passam na Segunda Guerra Mundial, porque inexplicávelmente, gente, o período mais tenebroso da história da humanidade é justamente o período que tem as melhores histórias, né? Então ela foi e me deu esse livro aqui. E ela também me deu o livro A Casa no Lago, que também é sobre a Segunda Guerra Mundial. Ela começou a ler esse livro aqui e disse que achava que era mais a minha cara, então ela passou o livro adiante e passou pra mim. E pra finalizar, eu comprei mais um livro no Kindle, porque teve aquela treta lá do João Dória com o negócio de São Paulo, com a Amazon, e aí disponibilizou um e-book de graça. E aí eu baixei Mistborn, que é um livro que eu já quero ler há muito tempo, só que ele vive muito caro, né? Com todos os livros da lei. E aí eu baixei também o Mistborn, provavelmente eu acho que eu vou ler ele no avião, na minha viagem agora das férias, gente. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de todos os livros que eu mostrei aqui. Como vocês viram, chegou muito livro ao longo desse mês aí, de finalzinho de março, início de abril. Eu não sei quando que eu vou conseguir dar conta de todas essas leituras, mas eu prometo que eu vou tentar ler tudo o mais rápido possível pra poder deixar aqui o canal mais atualizado possível pra vocês, tá? Se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Dá aquele like pra poder ajudar na divulgação do canal, se inscreve pra poder receber as próximas atualizações, e não esquece de clicar no sininho, porque ele é que vai te avisar toda vez que eu publicar um vídeo novo aqui, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo desse VEDA. Tchau, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti